Música Toma o teu lugar, ó Cristo Filho do Deus vivo Único que é digno Toma o teu lugar Grande Rei dos Reis Reina sobre nós Tua é a glória O reino é sempre teu O domínio está em tuas mãos Tua vontade prevalecerá Teu poder jamais terá fim Porque o Pai te deu um nome sobre todos O domínio está em tuas mãos Tua vontade prevalecerá Teu poder jamais terá fim Porque o Pai te deu um nome sobre todos E juntos como igreja nós clamamos Vem queimar de novo nossos corações Deixe a glória descer Deixe a glória descer outra vez Deixe a glória descer Deixe a glória descer outra vez Deixe a glória descer Deixe a glória descer outra vez O Espírito e a glória descer Vem Aviva-nos Aviva-nos O Espírito e a noiva Aclamam-nos Aclamam-nos Aviva-nos Queremos queimar outra vez Queremos viver novamente Queremos viver novamente Nos arrepender outra vez Vem queimar de novo Deixe a glória descer Deixe a glória descer Deixe a glória descer outra vez Deixe a glória descer Deixe a glória descer outra vez Deixe a glória descer Deixe a glória descer outra vez Deixa a glória descer Deixa a glória descer outra vez Deixa a glória descer Deixa a glória descer outra vez Queremos teimar outra vez Queremos viver novamente Nos arrepender outra vez Nos aceite só mais uma vez Queremos queimar outra vez Queremos viver novamente Nos arrepender outra vez Nos aceite só mais uma vez Nos arrepender outra vez